Opa! Salve, salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o quinto episódio de Elviento para Mega Drive. Bora começar aqui na fase do templo. É uma fase que vai dar um pouquinho de trabalho. Inicialmente tem uns inimigos aqui que são meio chatos. Porque eles nos perseguem aqui. Tem às vezes esses gárgulas aqui, agora eles vão fazer, mas... Ah, agora tá vendo? Eles saem daqui dessa parte. Pra nos atacar, tá vendo? Aí começa a me dar lag ainda no meio da batalha contra essas pragas. Pronto. Dá pra gente fazer o poder de venta. Subiu o arzinho aqui, já pode mandar bala nele aqui. Espera carregar, né? Eu tô muito apressado aqui, ó. Beleza. Vai falar que eu nem sabia desse esquema, acabei de descobrir, hein? Tá bom. Aqui, ó. Eu tô muito apressado aqui embaixo. Aí, beleza. A gente mata o inimigo que tava aqui, que é um inimigo meio chato de se enfrentar. E nessa parte aqui, a gente não tem tanto espaço pra enfrentar ele. Tem um negócio ali que esquisito. Se não precisar ali. Beleza. Esses inimigos que perseguem são chatos, cara. Porque eles vêm driblando o nosso tiro. E se eles chegarem na gente, eles vão dando um dano maldito, cara. Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah, era essa lâmpada aqui que eu vi. Achei que era algum item. A gente vai subir tudo aqui, ó. Eu molequeiией. Eu não tenho Holy acht, eu tenho 18 anos. Beleza, por enquanto não está de boa, os perseguidores aqui. Peguei no pulo, dá um dano desgraçado. Mais um poder, pegamos o poder de fogo, é um poder bem forte, mas um pouco difícil de controlar, de mirar ele. Mas ele é muito forte. Aquele inimigo ali, você viu? Boa, acertou o cucuruto dele, ele vai. Tem aqui o chefe. Esse chefe aqui, tem uma particularidade. Ele manda essas bolhas, essas bolhas capturam os nossos bumerangues. Eu recomendo que você mande poder de vento, para dar cabo das bolhas. Porque elas vão prender o nosso bumerangue e a gente vai concentrar. Então, manda as bolhas. Acende ali, ó. Mandou. Uma batalha que ela pode ser um pouco chata, né? Mas, ó, conseguimos passar numa boa, beleza? Então, nos vemos no próximo episódio de Elviento. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembrando, deixe o seu like, comentário, curtida, né? Compartilhe, se possível. E, se você está chegando aqui através desse vídeo, inscreva-se no canal também, beleza? Para receber todas as notificações do que eu venho fazendo aí no YouTube, beleza? Então, muito obrigado e bora para o próximo. Tchau, tchau.